Talvez o adô é só! Tu tem a mim Senhor! Talvez o adô é só guilty Um adô é só guilty Estou engraçando essência Real bom pra ersch Talvez o adô é só guilty Um A vocebit Talvez o adô é só guilty Um a vocebit Um B Então Um A vocebit Na ofensa do, é a sua atu de L.V.T. orte mais ou menos no arco, Tisque-as, tisque-as e sempre de um tempo de que o que você é. Na ofensa do, é a sua atu de L.V.T. orte mais ou menos no arco da pinta e pinta e pinta, Pinta e pinta e pinta o que se Skye. Mais emubou agora, a óm tanhêndão são tá-sém, E da tegua, só nas ruas e lába, Seria do que a chите. Quando as duas expôs, ontem lá, Música